Olá pessoal, vou fazer um vídeo aqui para demonstrar o funcionamento do rádio Futaba T10J, esse modelo aqui é para helicóptero e esse vídeo é como você configurar a NASA no seu multicóptero, então aqui está o rádio, um excelente rádio, 10 canais, então vamos lá, você vai ligar o rádio eu vou configurar o rádio aqui de uma maneira que quando você ligar o assistente NASA ele já vai estar configurado para você, então você vai apertar a tecla mais, você vai selecionar um modelo pode selecionar lá o multicóptero, eu já coloquei aqui F550 que é o meu, aí aperta AND, ele sai você vem aqui, primeira coisa, você vai lá em reverso, vai em reverso, aperta lá, você vai reverter o canal 6 e 7 se aqui o carburador, o trotter estiver revertido, você coloca ele tudo normal, você vai apenas reverter o canal 6 e 7 ok? tá? colocou aqui, apertou, dá um para baixo, para cima e dá um ENTER, dá OK e ele aciona, tá? vou sair, então lá, reverter os canais, daí você vem aqui em auxiliar channel, tá? você vai aqui nessa tecla auxiliar channel, aperta ENTER, aqui estão todos os canais auxiliares no meu caso aqui, eu escolhi o canal 5, ele vai usar essa tecla aqui, que é o controle do ganho, tá? o canal 6, eu escolhi o switch E, tá? ele está aqui atrás, switch E, tá? esse controle aqui, eu escolhi para usar como Home Lock, Curse Lock e Off, para trás está desligado, no meio ele está em Curse Lock, trava curso e todo para cima ele está em Home Lock, tá? OK, então aqui, até o canal 7 eu vou usar o switch C, eu escolhi esse daqui, o switch C, no canal 7, ele vai, eu escolhi, porque ele tem três, três posições, eu vou escolher aqui GPS, altitude e altitude, não vou usar o manual, então, para trás, GPS, altitude e altitude, OK? aqui, aqui o switch, o canal 8, o switch D, que é aqui, que eu configurei, esse aqui, o D, eu configurei para o... deixa eu subir a câmera aqui um pouco fail safe, então, se eu estiver aqui em GPS, eu dou a tecla D, ele vai para fail safe, se eu estiver em altitude, bati a chave, ele vai para fail safe, OK? é isso aí, as teclas outras eu vou usar para gimbal, para outras coisas, então aqui, tá OK, né? como é que eu faço agora, vamos sair daqui, como é que eu faço para mixar esses canais do fail safe? foi onde eu me compliquei um pouco para descobrir isso e vou passar para vocês aqui então você vai lá e, PMIX, dá o ENTER, OK? você escolhe, pode ser para o primeiro, você tem seis, você tem seis aqui, opções de mixagem nesse rádio pode escolher a primeira, você dá um ENTER, você vai colocar lá, MASTER, você coloca AUXILIAR, tá? primeiro auxiliar, daí você vai escolher o switch D, que vai que você quer o... o... a tecla fail safe, OK? aí você vai dar o escravo lá, que é o slave, você vai colocar auxiliar também, na posição DOWN, que você, quando bater a chave, ele vai acionar o fail safe, tá? aí você vai ter que fazer o seguinte, você vai aqui em cima, você vai ajeitar o cursor dele, tá? você bateu a chave, ele já foi para lá, tá vendo? aí você vai colocar MAIS 50%, OK? tirou a chave, vai para zero, tá vendo lá embaixo? olha lá, mais 50%, bati a chave, vai aparecer ON aqui e vai dar 50%, entendeu? desligado, ligado ligou ali, OFF, ON tá OK? canal mix, mix, switch D tá, o trim aqui não vai fazer nada então quando você bateu a chave ele ligou, tá? aqui embaixo você tem que procurar auxiliar, qual o canal que é então o canal que é vamos voltar lá auxiliar tá vendo aqui, ó switch C canal 7 e canal 8 você vai mixar o canal 7 e o 8 que é o switch C com D tá? então volta lá vamos lá para o mix OK esse auxiliar aqui se você bater, você tem que procurar o 8 procura lá auxiliar, vai aparecer auxiliar assim mas tem vários auxiliar tem tem do 5 ao 10 5 ao 10 então você conta aqui primeiro auxiliar, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, seto vai aparecer o canal 7 na sequência tá? switch D o escravo também auxiliar que nem o de cima aqui o master apareceu 7, né? então o slave vai ser o 8 naquela sequência lá que eu mostrei aí você vem aqui tecla DOWN você bateu a chave ele vai acionar aqui o master é o D tá? beleza? e aqui ele é mais 50 tem que ficar desse jeitinho aqui mais 50 ele não vai acionar você tem que bater a chave para acionar tá vendo? aqui você procura tá? 50 beleza? então vamos sair agora o fail safe você tem que entrar aqui ó fail safe você vai lá em no canal 3 que é o trotter você vai colocar lá fail safe ativa tá? você aciona o botão aqui você vai em 55% certo? ao que tiver em 55% tá? você aperta aqui e segura ele vai aparecer lá o tá vendo? ó apertei 44 subi um pouquinho 48 subi um pouquinho apertei segurei 52 cara fica 55 tá? por quê? porque quando você quando der o fail safe a manete da velocidade tem que estar pelo menos 50% para ele poder voltar para casa senão ele vai cair o modelo não vai ter motor então você deixa aqui fail safe 55% a manete ok ativado tá? agora você vai descer lá embaixo você vai procurar o canal 7 auxiliar tá? você vai deixar em menos 25% e vai ativar o canal 7 que é o fail safe que é aqui ó a letra D canal D aqui que eu acionei tá? você vai deixar ele canal 7 fail safe porque já mixou lá menos 25% beleza? então é isso aí vou voltar lá agora vamos ver a NASA como é que fica então pessoal voltamos aqui com a NASA aqui tá tudo ok veja que quando eu bato para a esquerda o canal ele vai para a esquerda para a direita vai para a direita profundor para baixo para cima tá? então descendo subindo aqui as manetes do controle acelera desacelera esquerda direita o leme ok? então vamos aqui ó GPS a tecla como é que tá lá GPS altitude e altitude posso mudar para manual mas não quero então eu tô com a chave aqui em GPS beleza? bati a chave D vai para fail safe soltei tal vou para altitude fail safe tá lá ok isso aí tranquilo? aqui o canal ganho canal 5 tá vendo que aumentou lá 256 pitch hall e mínimo 64 tá? canal x1 x1 pitch hall o iau e vertical deixa 140 130 deixa no meio o altitude 125 125 essa é a melhor maneira tá? então estamos aqui aqui coloca go home and landing o orientação inteligente tá? essa chave aqui desligado course lock home lock então trava direto para sua direção trava no curso e desliga ok? essa chave aqui beleza? aqui gps aqui voltando aqui o básico gps altitude e altitude tá aí fail safe tá? você vai ter que ir lá no end point você vai lá no canal aqui pra configurar lá o gps e altitude você vai ali no canal 6 você vai colocar 61 e 61 canal 6 ok? tá? tá? então aqui 61 você vai mexer aqui mais menos até achar 61 aí você vai dar a chave de novo ele vai mudar tá? vai pra 61 de novo canal 7 mesma coisa você vai colocar 61 e 61 beleza? porque lá na parte quando tá mixado ele vai pra essa parte aqui quando mixou esse canal esses dois canais ele dá o fail safe onde ele tiver ó tá em altitude vai pra fail safe tá em gps vai pra fail safe tranquilo? ok? então é isso aí vou sair daqui onde mais tem que mexer aqui eu te falei né? você vai acionar aqui o mix auxiliar auxiliar e vai procurar aqui bateu a chave 50 ó tá vendo que muda lá? ó você vai procurar ele lá 50 52 até achar o fail safe lá ó tá vendo? mas tem que mixar deixar em 51 aí 51 bem no meio tá? aqui ó bateu ele ele tá em gps bateu a chave e foi pra fail safe tá em altitude bateu a chave e foi pra fail safe tá? tá lá em 51 tá vendo? entendeu? é isso aí tranquilo aqui o porta x1 utilizando pra ganho a porta x2 ela tá para IOC home lock curso lock e desliga é isso aí galera espero que tenha gostado obrigado por assistir e aí e aí e aí Obrigado.